Bico fica atacado se o bonde tá feliz Tem gente que não fica bem quando você sorrir É muita maldade, é muita falsidade Vou contar com os de verdade que tá comigo há um tempão Olha eu sigo de boa, quero ver bem a coroa Trilho o meu caminho sem pisar em ninguém Mas eu não marco tocar Se tem barinho marcado, já tá tudo preparado Põe o kit da louca e pra ficar descartado O pisante bolado, o cordão tá pesado Pega a chave da nave e sai rolado Cortando um giro no alto, treme o asfalto Ela se joga pro nosso lado Falador paralisado, não consegue entender Vacilão, eu fiz por merecer Cortando um giro no alto, treme o asfalto Ela se joga pro nosso lado Falador paralisado, não consegue entender Vacilão, eu fiz por merecer Cortando um giro no alto, treme o asfalto Ela se joga pro nosso lado Falador paralisado, não consegue entender Vacilão, eu fiz por merecer Cortando um giro no alto, treme o asfalto Ela se joga pro nosso lado Falador paralisado, não consegue entender Vacilão, eu fiz por merecer Vem, 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 vem Eu fiz por merecer Vem, 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 vem Eu fiz por merecer Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Bico fica atacado se o bonde tá feliz Tem gente que não fica bem quando você sorrir É muita maldade, é muita falsidade Vou contar com os de verdade que tá comigo há um tempão Olha eu sigo de boa, quero ver bem a coroa Trilho o meu caminho sem pisar em ninguém Mas eu não marco tocar Se tem balinho marcado, já tá tudo preparado Põe o kit da louca pra ficar descartado O pisante bolado, o cordão tá pesado Pega a chave da nave e sai do lado Cortando o giro no alto, treme o asfalto Ela se joga pro nosso lado Falador paralisado, não consegue entender Vacilão, eu fiz por merecer Cortando o giro no alto, treme o asfalto Ela se joga pro nosso lado Falador paralisado, não consegue entender Vacilão, eu fiz por merecer Cortando o giro no alto, treme o asfalto Ela se joga pro nosso lado Falador paralisado, não consegue entender Vacilão, eu fiz por merecer Cortando o giro no alto, treme o asfalto Ela se joga pro nosso lado Falador paralisado, não consegue entender Vacilão, eu fiz por merecer Vem, 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 vem Eu fiz por merecer Vem, 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 vem Vem, vem, vem Fave! 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 Fave!